Olá, gente, tudo bem? Já senta o dedo no like, ativa a notificação e comentem o seguinte. Todo mundo tá sabendo aí que a dona Regina Duarte está fora, fora do Ministério da Cultura, né? Que era também anexada aí com o turismo. Bom, deixou aí o cargo e tal, segundo as notícias, o próprio Bolsonaro, amigavelmente, inclusive já tem o Mário Frias, outro ator aí, que possivelmente vai ocupar o espaço dela. Um ministério, vamos dizer assim, com muita polêmica aí na televisão, notícias, o Bolsonaro. Bom, a Globo revela se vai demitir a filha de Regina Duarte. A filha de Regina Duarte é funcionária da Rede Globo, né? E eu vou falar pra você, inclusive, o salário dela, viu? Quanto que ela ganha. Bom, a atriz Regina Duarte deixou um contrato de 50 anos com a Globo pra assumir uma vaga importante no governo de Jair Bolsonaro, que, no caso, sem partido, né? Foi pelo presidente mesmo. O casamento durou pouco, que ela já está de saída. Oficialmente vai para um cargo incomparavelmente menor, mas extra-oficialmente é uma demissão, né? Bom, a chance dela retomar seu contrato com a Globo é muito próxima de zero, já que não há sequer algum papel em vista para ela. O que muita gente ainda não sabe é que a atriz tem uma filha que trabalha na emissora, né? A Gabriela Duarte trabalha no canal da Globo já há 23 anos. Seu primeiro papel foi como filha de Regina na novela Por Amor, de 1997. Bom, questionada se demitiria a Gabriela, a Globo respondeu ao RD1 que as negociações com Regina e sua subsequente saída não afetam o contrato da filha, né? Cada negociação é tomada individualmente e isso deve manter a Gabriela no casting do canal por mais algum tempo, mesmo ela não aparecendo na telinha já há um bom tempo, né? Especula-se que seu salário, enquanto está fora do ar, não seja tão grande quanto o de outros figurões. Hoje ela deve ganhar cerca de 15 mil por mês, mesmo não atuando, hein? É brincadeira, tanta gente reclamando aí, tanta gente aí vivendo com 2 mil, 3 mil, 4 mil e mesmo assim tem dificuldades, né? Normal, 15 mil para ficar sem atuar, né, Gabriela? Está ótimo, mas agora o patamar delas é outro, o nível deles é outro. Com certeza 15 mil é pouco para uma classe de artistas e atrizes da Globo, né? Não sei como será o resultado aí, o destino da Gabriela, filha da Regina Duarte, mas nós esperamos vê-las nas telinhas, porque é uma grande atriz, né? Uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Regina não pode ser, ou melhor, Gabriela não pode ser demitida porque a mãe Regina agora não é mais atriz, ou melhor, não é mais da Globo. Bom, de um lado, se a Globo vai ou não contratar a Gabriela para uma nova novela, a gente não sabe, mas ela ainda é da emissora. Por outro lado, a Regina não faz mais parte do Ministério da Cultura, mas ainda é do Ministério de Cinemateca, né? Do cinema. Vamos resumir assim essa palavra difícil. Bom, é isso aí, gente. Entre tantas confusões e coisas que acontecem no mundo das celebridades, uma passa a ser política, outra continua atriz, uma não é mais Ministra da Cultura, outra não faz novela já há algum tempo, mas continua ganhando. Se inscreve no canal, deixa o seu like, ativa a notificação e comenta o que você acha disso. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.